A CIDADE NO BRASIL 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 FEIO! Bizarro! Você pode me ajudar a deter os vilões! Junte-se a nós! Seja um amigo! Ah... Tu pensa que bizarro ser estúpido! Tu não engana-me! Lútor e Coringa ser heróis! Ai... Não consigo convencê-lo! Tu fez terra virar bola! Tu e amigos feios... Ele vai ficar bem! Eu ia ficar bem! Ah! 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 Cremlés, seu heróizinho. Eu tentei te dizer, mas sempre existe um plano B. Vai, pode falar. O que Lúthor e Coringa estão tramando? Não me obrigue a te forçar a dizer a verdade. Perguntem direto a eles. Lúthor, o que te faz pensar que isso pode me deter? Ora, a Kriptonita é escondida, é claro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Kriptonita é escondida, é claro. A Kriptonita é escondida, é claro. O que é isso? A Kriptonita é escondida, é claro. 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 A Kriptonita é escondida, é claro.